Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre essa treta envolvendo o Lil Vinicinho Eu sei que eu não deveria me meter nisso Mas eu recebi um vídeo aqui do Cazé falando sobre o que rolou lá com o Lil Vinicinho Eu até fiz uns posts lá zoando a situação no Twitter E quando eu assisti o vídeo inteiro lá do Cazé Tem a parte do Lil Vinicinho também falando sobre o que aconteceu E o cara está lá todo xoxo, né Bom, eu só estou me metendo nessa treta porque há um tempo atrás a gente teve um atrito Eu e o Lil Vinicinho Por conta de babaquice de política Eu estava, naquela época eu estava muito estressado, com medo do que ia acontecer com o meu negócio Que acabou acontecendo Eu perdi, sei lá, 90% do que eu ganhava por causa do grande Lulinha Por causa do governo do amor Mas, beleza, a gente continua se segurando Então, eu tive uns atritos lá com o Lil Vinicinho E acabou que depois, né, pegaram um vídeo meu do Miles Morales Que postaram aí na internet Né, naquela, numa live que a gente Que eu dava vários finais, né, pro jogo do Spider-Man 2 E uma eu falei que o Miles Morales, o... Ele, pra mim, no jogo, ele só ia servir pro Peter Parker matar ele E o outro final, o Peter Parker ia morrer e o Miles Morales ia ficar Então a gente deu vários finais ali Só que o que aconteceu é que Tanto o Lil Vinicinho Quanto o Santinelli também Eles pegaram esses cortes e começaram a soltar por aí O Santinelli fez um vídeo, né, do racismo É... dos nerdolas E eu processei o Santinelli A audiência dia 5 de maio agora E em relação ao Lil Vinicinho Ele fez vários posts no Twitter Insinuando também que eu era racista, né Que eu não gostava do Miles Morales Porque o Miles Morales era negão, né E eu pedi também pro meu advogado Pra processar o Lil Vinicinho por causa disso Porque chega muita gente, né Muita gente no Twitter e no meu canal Falando que, ah, Baltar é misórdia Baltar é nazista Baltar não gosta de mulheres E não gosta de negros e blá 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 Então eu falei, quer saber? Eu vou começar a processar essa galera e foda-se Né, porque eu já tô de saco cheio Das pessoas ficarem me taxando de algo Que eu não sou Eu não tô nem aí pra essas merdas de nazismo O caralho, o fascismo Bom Mas aí O que aconteceu? O... O Lil Vinicinho dessa vez Pelo que eu soube Eu soube por alto Ele parece que associou A torcida do Palmeiras Ou o time do Palmeiras Ao nazismo Alguma coisa assim Da onde ele tirou essa merda? Eu não sei Não quero saber Tenho raiva de quem sabe Eu sei que você fazer isso Hoje em dia É uma coisa completamente estúpida E desnecessária Eu nunca tinha ouvido falar em nada disso Mas é engraçado Que uma vez eu tava lá no show do Roger Waters E o show do Roger Waters Só tinha a alta A nata da esquerdice Aqui no Rio de Janeiro E tinham dois caras conversando na minha frente Dois coroas ali também Do alto padrão da Zona Sul Carioca Falando sobre futebol E o cara falou assim Pô, tu sabe qual é a história do Fluminense? Do Flamengo? É o outro coroa? Não Não, porque os jogadores do Fluminense não concordavam com alguma coisa Lá no Fluminense Aí eles saíram e criaram o Flamengo Alguma coisa inversa assim Contando Aí começou a contar lá a história, né? Aí a conclusão da história do cara Ele, não Aí no final das contas O Flamengo virou um time do povão O Fluminense virou um time fascista Aí eu Caralho Da onde esse cara tirou essa merda? Né? Mas Essa galera Eles vivem num mundo Sei lá Num mundo do unicórnio Alguma porra assim Né? E se o Fluminense em alguma época Foi um time fascista Ou apoiou o fascismo Sei lá Não sei também Não quero saber E tenho raiva de quem sabe, cara Não Foda-se Real Madrid também não apoiava lá A porra da ditadura Do frango Foda-se Já passou E não tem mais nada a ver Essa é a minha opinião Né? E Aí tá O Nilvinicinho fez essa porra Associou lá a torcida do Palmeiras Ao nazismo E o que aconteceu? As pessoas começaram a Pedir a cabeça do Nilvinicinho Né? Por quê? Porque ele associou o time do Palmeiras Ao nazismo Talvez algumas pessoas sim Tenham feito por isso Mas Acredito que a maioria das pessoas Não goste do Nilvinicinho Por alguma razão E Queira a cabeça dele A qualquer preço Né? Então As pessoas começaram a entrar lá No 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 Casé Assim como faziam comigo Né? Quando Quando viralizava alguma coisa minha Reclamando do Lula Nego ficava marcando Casé Casé Eu não acredito que você segue O Baltar Cara Me decepcionado com o Casé Casé Eu ficava marcando o cara Querendo saber por que o cara me seguia Nem segue mais lá Porque eu perdi o O meu Twitter Muito por conta Desses Aliás Por conta desses posts meus Que Viralizaram na época Né? Então a galera começou a cobrar o Casé Né? E o Casé fez um vídeo lá Dizendo que Ele não podia mandar o Liu Vinicinho Embora Porque o Liu Vinicinho Ele não tinha Contrato Né? Com o Com a Casé TV Mas falou que ele errou Porque eu feri merda Né? E que ele não deveria ter falado aquilo Beleza Né? Ok Meio que A Casé TV tem uma postura Empresarial e tal É Eu acho que o Casé E o Liu Vinicinho Eles são amigos Né? Tanto que o Casé falou assim A gente conversa sobre muita coisa Que o Liu Vinicinho Sofre Por aí E beleza Né? Aí Tá Aí depois O vídeo, né? Passa pro Liu Vinicinho Que tá lá Xoxão Xoxão Preocupado Com o que? Com a imagem dele Com o que vai acontecer com ele Se ele vai perder mais contrato Se ele vai perder público Né? Porque Esses caras fazem um esforço Tremendo Pra poder lacrar Pra 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 A bolha deles Né? Sendo que a Própria bolha deles Vai tentar Engolir Vai querer a cabeça deles A qualquer preço O primeiro deslize que ele der O primeiro deslize que ele der Ele realmente acha que a porra da Palmeiras É nazista E o caralho Não Na minha opinião não Pra mim foi só uma babaquice Que ele falou É Ele acha que eu realmente sou racista Por causa daquela merda? Sinceramente, cara Eu acho que não Eu acho que não Mas ele fez isso tudo E faz isso tudo Pra poder lacrar E ficar bem Com a Beautiful People Só que a Beautiful People É justamente São justamente as pessoas Que vão querer a cabeça dele A troco de nada Ah, vou destruir a vida do cara E foda-se O cara vai lá Aposta um monte de coisa Fala um monte de merda sobre ele Vai lá Cobra patrocínio Não sei o que lá Cobra o casé Cobra não sei o que lá Faz o inferno na vida do cara Desliga o computador E vai trabalhar Tranquilo Né? Desce Pega o filho no colo E vai Vai beijar a mulher Vai lá dormir Tranquilo Tranquilo Enquanto o maluco Tá lá se fudendo Então Isso daí Que tá acontecendo É É pro Lil Vinicinho Aprender Né? Porque O que tão fazendo Com ele agora Né? Falando um monte De merda dele É o que ele fez Com que fizessem Comigo Né? Por causa De uma porra Que eu falei ali Da porra da história Do jogo Que é uma merda Né? Que é uma merda Então As pessoas Pegaram É Ele jogou Aquela porra ali No foda-se Né? Qual a responsabilidade Que ele teve? Nenhuma Nenhuma Jogou aquela porra ali Ah se baltasse a fuder Foda-se Né? E as pessoas começaram A vir atrás de mim Falar um monte de merda Né? É Eu tomei conhecimento Do Lil Vinicinho Eu não sabia Quem ele era Quando falaram assim O tal Lil Vinicinho Reagiu A um vídeo teu Do Do Diablo Eu acho que foi do Diablo Não sei Uma porra dessa O vídeo que eu contei A história Do Jamal Do meu jogador Lá do Dragon Age Do meu boneco Do Dragon Age De que eu saia apertando As paradas assim O cara entrou Num bordel Lá com o gigante O caralho Eu fiquei bolado Não tinha save Mas fingi que não aconteceu Né? Aí ele reagiu Essa porra lá Deu uma zoada Eu falei Ok Não tem problema nenhum Você zoar aquilo ali Mas eu não sabia Quem ele era Né? E depois eu fui ver Que ele era Meio da Lacrolândia Né? Que ele tava fazendo De tudo Pra agradar Essa galera E quando você faz De tudo pra agradar Essa galera Você Vai lá em cima Só que como diria Humberto Gessig É a sessão e queda São dois lados Da mesma moeda E agora ele tá se fudendo Né? Tá lá tristão Boladão Cheio de medo Ah porque eu vou processar Não sei quem Porque porra Nega é racista Nego faz racismo Pra caralho comigo Cara Olha Eu não duvido não Porque nega é filha da puta Entendeu? Nega é filha da puta E quanto mais Você demonstra Que essas coisas Te afetam E eu não sei Se isso afeta O Liu Vinicin Porque É... Isso não acontece Comigo É... Eu não sei De pessoas Próximas de mim Que sofrem com isso Não sei Não sei Mas Talvez isso afete Ele de alguma forma Né? Assim como Malvadeza lá Claramente É o que fazem lá Com malvadeza na Espanha Afeta ele, né? E o que as pessoas Ruins vão fazer? Ah, essa porra afeta ele? Então ele tá fudido Na minha mão É nessa merda Que eu vou pegar O cara que tá fazendo isso É racista? Na minha opinião Porra nenhuma Porra, às vezes o cara É até o negão lá Ih, que é esse filho da puta? Porra Porra nenhuma Porra nenhuma O cara só é Filha da puta mesmo E quer ver o maluco mal É só isso É só isso Então Se você não mede As coisas que você fala Se você não mede As suas palavras Principalmente Quando você tem um público Desse daí Afetadinho Né? Uma hora ou outra O nego vai querer A tua cabeça Aqui no meu canal Filho Eu falo O que eu quero O que eu quero Porque eu tenho certeza Absoluta Que todas as pessoas Que me seguem aqui Entendem o que eu tô falando Às vezes o nego pode pegar Uma coisa aí E cortar E o caralho Mas eu tenho certeza Absoluta Que não vai ter nada Parecido aí Do que o Lil Vinicinho Quis me Me imputar Né? Eu nem sei Como tá o lance Do processo Do processo Do Lil Vinicinho Porque Na verdade Eu peguei Várias pessoas Que estavam falando Essas merdas de mim Né? E tinha outras também Falando que eu era Sonegador de imposto Várias merdas Né? E eu nem sei Como é que tá o caso Do Lil Vinicinho Do Santinelli Eu sei que foi marcado Né? Mas Sinceramente Cara Eu até falei Com o advogado lá Ah, você não Nem precisa botar Ele Foda-se Dê essa porra pra lá Já morreu Entendeu? É Cara As pessoas Hoje em dia Ficam brigando Por umas babaquices Tão grandes Entendeu? Querendo É Pagar pedágio Pra Ou uma galera Que não tá nem aí Pra eles Só querem É Só querem usar eles Ah, esse cara aqui É um cara que tem Bastante público Então A gente A gente sabe que ele Dá uma lacrada Então a gente fica em cima Dele ali Pra Pra que ele lacre Muito mais, né? E Acabam caindo nessa merda Né? Acabam arrumando Inimizade Com outras pessoas A troco de nada Acabam sendo injustos Com outras pessoas A troco de nada E quando Pisa fora da linha A própria galera Que ele alimentou Vai querer abocanhar Um pedaço dele E é isso que tá acontecendo É Ele pediu desculpa Lá A torcida do Palmeiras E sinceramente Se tivesse feito Alguma coisa com o Fluminense Foda-se Nem me Nem tô Tô nem aí Se o cara Liu Vinicinho Chamou a torcida Do Fluminense De nazista Foda-se Tô nem aí Pra essa merda Pode chamar Caralho É igual essa porra A torcida do Do Flamengo É mulambo Torcida do Do Fluminense É biba Do São Paulo Porra É porra de futebol Foda-se Essa merda Né? Ah não Mas nazismo Passou do Foda-se Também Não tô nem aí Pra essa porra Se ele tivesse feito Essa porra Com o Fluminense Ah o Fluminense Vai tomar medidas Contra ele Foda-se Também Não tô nem aí Os dois Que se resolvam Né? E eu tenho certeza Absoluta Que ninguém Se doeu Por causa dessa porra Ninguém Nego só aproveitou Pra tentar Poder A vida dele A troco de nada Ou de quase nada Porque não gostam dele Né? Então é isso aí galera Não era só isso Que eu queria falar A respeito do Do Lio Venicinho E do Cazé Tamo junto Grande abraço Tchau 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 Tchau